Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Clash Mania E hoje estamos aqui com mais um episódio de Clash Royale E hoje aqui estou com uma companhia, uma colega Caio Fala galera Ele ainda não tem canal galera Mas agora eu vou dar uma batalhada aqui com ele Só pra sair assim um pouquinho da passada Da passada de arena Eu estou aqui na arena 3 Que eu passei off E vamos batalhar com ele aqui no nosso clã Como você pode ver, ele quer ser o bonzão Quer ganhar de mil na arena 4 Ele está na 3 Você está aqui, pedido dele Vamos batalhar Droga Como sempre galera, vai ter certos barulhos aí Mas tentem ir abaixar o amantão volando um pouco E curte o vídeo Vamos lá, joga aqui a mini P.E.K.K.K.A Ele jogou o corredor e eu joguei a calquíria E até agora ela está empatada hein galera Fica legal Pronto, as vezes o inferno dele já foi Agora a batalha está ganha O balão dele vai levar minha torre Mas já era Ele já está perdido Vamos fazer duas batalhas galera E uma batalha para ganhar troféus Nossa mano Apenas não está empatada Jogou a torre inferno ali Mas os queridinhos vão levar Como sempre E a mini P.E.K.K.K.A E a mini P.E.K.K.A Ali para finalizar Ixi, ele tem príncipe Vai levar a segunda torre galera Ganhamos galera É, ganhamos a primeira batalha O que você tem a falar para isso Caio? Tem uma cagada né É, eu sei que é mentira Vamos aqui A batalha A segunda batalha Ele aceitou Vamos segunda batalha Galera, o deck dele é melhor do que o meu Ele tem bruxa Tem tudo Mas eu estou ganhando dele Joguei o príncipe ali Para levar o inferno dele Só que não O príncipe vai reto Dá bem Ele jogou O príncipe também Vou jogar aqui A mini P.E.K.K.A Galera Vamos bater a meta de 100 likes aí 100 likes não né Vamos fazer pouco Porque o meu canal ainda está Um pouquinho baixo Vamos lá 5 10 likes galera 10 likes E esse vídeo também não vai ter intro Porque o meu editor de vídeo Está muito ruim Vou ter que reinstalar Eu acho ele Porque ele não está Botando a intro no meu vídeo Então depois eu vou resolver Esse probleminha aí A batalha ainda está competitiva Mas ele vai levar a minha torre Com esse balão dele O príncipe vai levar a torre inferno dele Olha aqui o exército de esqueleto E ele não tem nada para combater Meu exército de esqueleto Mas meu exército de esqueleto Não vai conseguir levar Porque os esqueletos são muito fracos E ele levou a primeira turma A Valkyria eu acho que ela leva a primeira turma Tá com 16 de vida A Valkyria dá conta Mas se ele botou a torre infernal Não dá Levamos a primeira torre Olha como vocês podem ver O deck dele está muito bom Não tem como ele perder aqui Só de ruim mesmo Ele vai levar a minha torre? Não Não levou Ele jogou o barril de goblins ali Mas eu vou botar as vezes no esqueleto Porque ele não aguenta Vai dar empate Esse combate aqui galera Só que não Ele ganhou Corredor mano Corredor é demais Só que não Mas é assim Agora vamos Aqui a Batalha De troféus Vou tentar passar pra Arena 4 Estou no torneio bárbaro galera Vocês podem ver aí Eu tenho 1294 Como vocês podem ver não Então eu vou Tentar batalhar também Pra me chegar Ao Arena 5 Que é com 1400 Vamos lá É fácil de ganhar Tem Troféu Bom galera Aqui eu estou batalhando Como vocês podem ver E eu vou botar Pra ganhar um troféu E essa aqui é a última Batalha do vídeo Deixe seu like Se inscreva E compartilhe Mas é aqui o príncipe Só estou aguardando aqui O gigante esqueleto Pra mandar ele ali Não dei nenhum tanto Na torre ainda Parece que vamos perder Essa batalha aqui Ele jogou bárbaros A gente não deu nem um dano Na torre dele até agora Mas já damos aqui Um pouquinho dano Caralho Perdi duas torres Perdi 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 Ele leva a primeira torre E nós vamos levar Uma torre Parece que a gente Vamos perder Essa batalha Os bárbaros não vão conseguir Levar o príncipe Eu acho A gente perdeu a batalha O Caio falou Que acabou Perdi Uma batalha Esse rum E o cara tem uma lendária E o cara tem uma lendária Eu venci uma lendária Fácil Eu ganhei Perdi Então galera Esse vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Da presença do meu amigo aqui E aí Fala aí Caio Valeu galera Não esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal Do meu colega Valeu galera Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo No canal Deixe o seu like Como aqui o Caio disse E vamos tentar Bater essa meta De 10 likes E compartilhe Para todos os seus amigos E valeu galera Então Fui